São Mãe Galáxia, marchador, aquele que as margens se tiram pra, não tá a vida agora. São Mãe Galáxia, marchador, de toda a história do Brasil. São Mãe Galáxia, marchador, aquele que as margens se tiram pra, não tá a vida agora. No programa especial de hoje, sobre a 29ª Exposição Nacional do Manga Larga Marchador, você vai acompanhar a emoção das provas esportivas. Cavaleiros de Amazonas correram atrás da boiada. É o Team Panning que movimentou os competidores e lotou as arquibancadas. Julgamentos, o trabalho dos árbitros da ABCCMM e a emoção de participar do principal evento da raça. Você vai ver ainda a forte presença das mulheres na Exposição Nacional. São criadoras, usuárias da raça e admiradoras do melhor cavalo de sela do país. E o sistema anti-doping adotado na Nacional 2010. Animais campeões e reservados campeões foram testados durante o evento. Esses são os destaques do Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador, que você confere agora. Cresce a presença da mulher nos eventos do Manga Larga Marchador. São criadoras, usuárias e admiradoras do melhor cavalo de sela do país. E na 29ª Exposição Nacional não foi diferente. Elas alegraram as pistas e mostraram todo o amor pela raça. Nas especializadas, elas estavam lá. E sem deixar a vaidade de lado. Estamos aqui com uma sensação térmica de quase 40 graus, né? Então a gente tem que se preocupar, passar um protetor solar, porque senão a gente não aguenta todo esse calor, né? E eu acho que vale a pena a gente também se proteger e se ajeitar um pouquinho, né? Junto dos criadores, as mulheres acompanham os julgamentos e se preocupam com os resultados. Como a gente está iniciando agora o nosso Aras, eu preciso realmente estar ao lado dele, porque ele precisa que eu dê apoio e eu gosto. E hoje eu já estou me interando no assunto. E se nas exposições especializadas elas estavam lá torcendo, vibrando, na Exposição Nacional não é diferente. Na maior festa da raça, as mulheres não perdem um minuto dos campeonatos e se misturam dos expositores. Muitas são criadoras e mostram que sabem tudo sobre o marchador. Acho que a mulher tem um olhar diferente. Obviamente, nós somos diferentes dos homens e o nosso olhar é diferente. E no meio do cavalo eu acho que acrescenta muito. É muito bom ver o aumento do número das criadoras, mulheres, atuantes, né? Como titulares dos Aras. Miran Jucá veio de Pernambuco e está presente na Nacional há seis anos. Em primeiro lugar, para a aprendizagem, né? A evolução do cavalo, ela está toda aqui. Eu acho que o criador, que não vem todo ano, vê as provas e os julgamentos para tirar mais proveito no seu criatório, eu acho que ele anda um pouco atrás. O marchador desperta a atenção de irmãs, mães e filhas, casais. E não importa se o Aras é vencedor. Elas registram tudo e aproveitam o momento ao lado do marido. É muito, muito interessante isso aqui. Tem que vir acompanhar o marido. Estar aqui, estar fazendo parte do evento e observando os animais, como isso é muito bom. No canto da pista, elas lideram a comemoração. E como não acompanhar, não vibrar, como a paixão que é dos dois? É uma paixão dos dois, sim. Acho que só vai solidificando, né? Quando a gente vai conhecendo mais da raça e aprendendo mais detalhes de cada uma, a gente vai crescendo essa paixão, né? Sorrir com as conquistas, sofrer junto com o mau resultado, esposa, amiga, companheira, criadora. Ter as mulheres na raça faz mesmo toda a diferença. Quando gosta é muito bom, quando acompanha é muito bom. Você não faz a programação sozinho, você tem a oportunidade de participar com a família. É muito bacana. E atenção para os próximos eventos e leilões chancelados pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. No dia 18 de agosto, a cidade de Madre de Deus de Minas recebe a 20ª Exposição Especializada da Raça. O evento vai até o dia 22. A região nordeste recebe o curso para novos criadores da ABCCMM. As aulas práticas e teóricas vão ser realizadas na cidade de Gravatá, Pernambuco, entre os dias 20 e 22 de agosto. A terceira etapa do Campeonato de Marcha Interfazendas acontece em Itaguara, Minas Gerais, no dia 21 de agosto. Também no dia 21 é a vez da Expo Finita 2010 em Itabu, na Bahia. O evento vai até o dia 29 de agosto. Em Resende, Rio de Janeiro, o destaque é a primeira etapa da Copa de Marcha da região das Agulhas Negras, no dia 22 de agosto. Também no dia 22 começa a Paraíba Agronegócios 2010, na cidade de João Pessoa. O evento vai até o dia 29 de agosto. A 11ª Exposição Especializada de Uberlândia, Minas Gerais, é o destaque entre os dias 26 e 28 de agosto. Próximo leilão chancelado pela ABCCMM. No dia 21 de agosto acontece o 8º Leilão Reprodução da Marcha e o 1º do Aras Papucaia, em Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. O evento vai ser realizado às 3 da tarde. Depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho dos árbitros da ABCCMM e como funcionou o sistema anti-doping durante a Exposição Nacional. Não sai daí, a gente volta já já. Guabi, nove unidades fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equínos. O programa de alimentação Guabi para equínos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy, com a inclusão de óleo de arroz, é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Tudo sobre o melhor cavalo de sela do Brasil está na revista Mangalarga Marchador. Por isso, sua empresa não pode ficar de fora. Anuncie seu produto ou serviço e garante um lugar na principal publicação da raça. Nossos leitores são criadores e admiradores do Mangalarga Marchador, o que garante um público qualificado para o seu negócio. Confira mais informações pelo portal da associação, no endereço www.abccm.org.br ou pelo telefone 0 operadora 31 3379 6126. Vivemos a era do agronegócio. Agronegócio lembra a natureza, a vida, o planeta e o verde. Verde são as plantas, suas folhas, que surgem da terra buscando o infinito. Neste cenário, está Ouro Vino, com inovação, qualidade e tecnologia. Com uma cara nova e a confiança de sempre. Ouro Vino, vocação para o agronegócio. Tem um grupo de profissionais da raça que está sempre presente aos eventos. Eles observam o tempo todo os animais e não perdem um só detalhe. O único assunto que se ouve deles é marcha, morfologia e andamento. E o mais importante é que todo mundo fica ali só esperando uma palavrinha deles. Eles são os responsáveis pela alegria e pela tristeza de muitos criadores. Eles estão por toda parte, conhecem cada detalhe dos animais. São apaixonados pelo que fazem. Integram um grupo seleto de profissionais. E aí, já descobriu de quem estamos falando? São eles, os árbitros. Para vocês terem uma ideia, durante a Nacional, o maior evento do Mangalarga Marchador, cada um dos 16 árbitros habilitados para os julgamentos, avaliou em média 400 animais. O trabalho começava às 7h30 da manhã e terminava por volta da meia-noite. Isso quando acabava cedo. E podem acreditar, eles amam a profissão. E para muitos, esse amor começou ainda na infância. Desde pequeno, meu pai já tinha vivência, a família tinha vivência com o Mangalarga Marchador. Então, eu nasci, a família já criava, já tinha acesso ao cavalo Mangalarga Marchador. E hoje, só lido com julgamento, faço veterinária, vivo por conta de cavalo realmente. E é só amando mesmo. Eles fazem, em média, 22 grandes eventos por ano. Viajam o Brasil. Na ABCC-MM, atualmente, são 22 árbitros registrados e capacitados para exercer a função. Cansativo? Eles dizem que sim. Mas vale a pena. A rotina de um árbitro é dentro da pista, né? Quase todo final de semana a gente viaja por todo o Brasil julgando o Mangalarga Marchador. É uma rotina desgastante. A gente abdica de muita coisa, às vezes, da própria família, de passar datas especiais com a família, para dedicar ao Mangalarga Marchador. Vamos entender um pouco o que realmente eles fazem. Ou melhor, fizeram durante a nacional. Os animais são avaliados na morfologia, na conformação, e depois são montados pelos juízes para avaliar a comodidade, avaliar o temperamento, porque a nossa raça se resume em cavalo de sela, cavalo para cavalgado, para passeio. Então, a comodidade é muito importante. E, além disso, existe a prova funcional do Mangalarga Marchador, que o animal é submetido a recuo, a galope, a porteira. E essa nota funcional serve como desempate no julgamento da marcha e da morfologia. Ser árbitro na competição, considerada a Copa do Mundo do Marchador, é um orgulho para estes profissionais. E é muito bom a convivência, o julgamento, assumir essa responsabilidade, e também a convivência com os colegas, uma forma de reciclar, de trocar ideias, depois dos julgamentos feitos. Então, é muito bom, a gente só cresce e vê o quanto o Mangalarga Marchador é bom e é importante para a equinocultura aqui do Brasil. É um compromisso muito grande que a gente assume, porque o Mangalarga Marchador é a maior raça da América Latina, o maior número de criadores, expositores, então a gente é sempre muito cobrado em relação a isso. Então, o empenho é total mesmo a essa profissão. E o mais importante é que eles tenham reconhecimento. A fechinha de todos os objetivos planejados. Sempre que eu falo, nós queremos um cavalo marchado, associado, unido, mas acima de tudo, como e caracterizado. E vocês estão indo nesse caminho, parabéns pelo sucesso que vocês, eu sei que é um stress, o dia de trabalho é aposado, mas vocês estão juntos com essa raça maravilhosa, e vamos juntos. Parabéns a vocês. Em toda grande competição esportiva, nacional e internacional, os atletas são submetidos ao exame antidoping, medida que garante igualdade de condições entre os participantes. Durante a Exposição Nacional da Raça, também aconteceu esse controle. Os animais campeões e reservados campeões foram submetidos ao teste. Mais uma maneira de garantir que todo o trabalho realizado no Aras vai se repetir nas pistas. O exame antidoping tem como finalidade verificar se o animal usou algum medicamento proibido conforme o regulamento da competição. Foram mais de 890 substâncias proibidas neste ano. Todos os campeões e reservados campeões fizeram o teste. Logo após cada resultado anunciado na pista do Parque da Gameleira, a estagiária de veterinária Maria Gazzinelli era responsável por pegar os animais e levá-los junto com seus apresentadores até as baias para a realização do exame. Qual é a importância de estar fazendo esse trabalho aqui? É importante porque a gente luta pelo bem-estar do animal, do cavalo, que é a nossa paixão. O antidoping é pra prevenir, pra ajudar na integridade física do animal. Depois de coletada, a urina é separada em dois frascos para a prova e contra-prova do exame, caso seja necessária. Cada cavalo tem recipientes separados e guias de documentos individuais. O material é lacrado e separado em sacos, uma prática válida para a confiabilidade do exame. Esses animais permanecem nessas baias até que conseguem coletar urina. Se depois de determinado tempo, em mais de 60 minutos, não houve possibilidade de coletar urina, nós coletamos o sangue do animal. Mas está tudo dentro da maior ordem, sem nenhuma complicação, não houve nenhuma reclamação por parte nem de proprietário, nem de profissionais e nem de piões. Todo esse cuidado é para garantir que os animais participaram de uma disputa em igualdade de condições, valorizando o trabalho dos criadores e dos profissionais da raça. Nos 11 dias da exposição nacional desse ano, foram realizadas mais de 220 coletas. Tem muito animal que se não fosse exame, ia ganhar, mesmo sendo bom, ia ganhar por causa do DOPE. Tem muito DOPE que dá e o animal vai fazer o que ele não pode. Aí depois vai ser machucar o animal depois. Hoje ninguém tem mais dúvida. Dá o campeonato, vem, tira o DOPE e a gente fica... O pessoal tira as dúvidas do pessoal. O carro ganhou, normal, mesmo, simples. No fim do dia, essas coletas são enviadas para o laboratório responsável no Rio de Janeiro. Lá são feitas todas as análises. Já o resultado desses exames fica a cargo da ABCC-MM Divulgar. Já a clínica veterinária é uma velha conhecida no Parque da Gameleira. Há 32 anos, o professor e médico veterinário Cleiton Eustáquio é o responsável pelos atendimentos dos animais junto com os estagiários vindos de diversos estados do Brasil. O funcionamento é 24 horas durante o evento. Este ano foram, em média, 30 cavalos atendidos diariamente de forma gratuita. Nós temos aqui um hospital, praticamente um pequeno hospital, um ambulatório veterinário de atendimentos animais expostos. Então, aqui nós temos uma equipe de vários veterinários. Eu comando essa equipe e, juntamente, com vários estagiários, aqui nós realizamos todo o atendimento clínico, algumas pequenas cirurgias, exames, alguns exames necessários que foram feitos, de laboratório e mesmo raio-x e ultrassom, efeito. Atenção especial com o principal artista da festa, o manga larga marchador. Cuidados fora da pista que garantem o melhor do conjunto nas disputas de marcha e morfologia. No próximo bloco, cavalo e cavaleiro correndo atrás do gado. É a prova de Tim Penny, que movimentou a exposição nacional e lotou as arquibancadas, depois do intervalo. Atenção especial com o agronegócio Vivemos a era do agronegócio. O agronegócio lembra a natureza, a vida, o planeta e o verde. Verde são as plantas, suas folhas, que surgem da terra buscando o infinito. Neste cenário, está a ouro fino, com inovação, qualidade e tecnologia. Com uma cara nova e a confiança de sempre. Ouro Fio, vocação para o agronegócio. Por apenas R$ 52,00, você pode receber em casa as próximas quatro edições da revista Manga Larga Marchador, da ABCC-MM. Ela é a principal publicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de sela do Brasil. Revista Manga Larga Marchador, uma referência para novos e antigos criadores e também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone 0 operadora 31 3379 6109 e receba em casa as próximas quatro edições da revista. Guabi, nove unidades fabriz, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy, com a inclusão de óleo de arroz, é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Arquibancadas lotadas, torcida super empolgada, cavaleiros e amazonas tomados pela adrenalina. Foi assim a competição do Tim Penning, durante a Exposição Nacional do Marchador. Na prova, os competidores têm que colocar no curral três bezerros com o mesmo número. Quem conseguir reunir os animais no menor tempo, leva o troféu. Mas para juntar essa boiada não é nada fácil. E quando ela estoura, a torcida faz a festa. 132 conjuntos e muita expectativa antes da prova. No Tim Penning, os competidores precisam separar da boiada três animais com a mesma numeração e prendê-los no curral. O menor tempo garante a vitória. Uma matemática simples, mas às vezes dura. Olha só o trabalhão que dá quando a partação não sai como planejado. Cavaleiros e amazonas entraram na pista da gameleira e fizeram bonito durante a Exposição Nacional. Nessa competição, que ainda é uma novidade para muitos criadores e profissionais ligados ao manga larga marchador. Essa aqui é a verdadeira função do cavalo na fazenda, no trabalho, no dia a dia. É a origem do marchador, é nisso aqui. É o trabalho na fazenda, são os passeios e as cavalgadas. Você vê como é que atrai o público aqui, né? E o público todo aí atento, baiano, participando. Quer dizer, é para o usuário mesmo. Essa é a função do marchador. Estreia para quem tem as rédeas nas mãos. Espetáculo e diversão para quem assiste. É muito animado, né? Isso aqui, o pessoal participa muito. E a gente vai mesmo quando erra, quando faz besteira. A gente participa junto. O manga larga é muito versátil, né? Ele serve para a marcha, serve para a cavalgada. E agora essa novidade do Timpene. Animar a turma e quando errar também, dá, vai, boa. Famílias inteiras ligadas na disputa. Sofia, de oito anos, veio com a irmã Mariana, de seis, e o avô Homero Godói. Quis ver de pertinho o esforço dos cavaleiros. Eu gosto muito de cavalo. Estou gostando muito dessas provas. Está animado aqui, né? Tem que trazer a família, eu tenho fazenda, gosto de cavalo, elas gostam de cavalo. Essa aqui ama cavalo. Então, é necessário que elas tenham esse contato com a natureza, é necessário que elas tenham contato com os animais e aprendam a gostar disso, que é muito bom. Dentro da pista, os competidores menos experientes sofrem para tocar a boiada. E aqui na arquibancada não é diferente. O público sofre junto. Dá só uma olhada na animação do pessoal. O trio formado pelas Amazonas Andira Jucá, Nayara Piana e Tatiana e Carvalho surpreendeu. Até na metade da prova, elas fizeram o segundo melhor tempo. Por isso, comemoração. Mas quem levou a melhor e o troféu de campeão foi o conjunto formado por Michel Cardoso, Luciano Pereira e Fernando de Souza. Nós queremos criar funções para o nosso cavalo, provas para o nosso cavalo. Não competir com outras raças. O marchador não vai competir com o cavalo alemão de salto. Não é essa a intenção. Não vai competir com o cavalo inglês de corrida. Não temos ideia nenhuma. E também vamos começar a desenvolver, criar outras situações no cavalo, ou desenvolver outro tipo de musculatura, de andamento, para poder atingir algumas provas. De forma alguma. Nós queremos realmente dar um cavalo, mostrar que o cavalo é capaz de atender a família em vários requisitos. E saltar um barranco, passar a atravessar um rio. Quer dizer, fazer várias figuras que se fazem em uma prova de função, em uma prova funcional. Na prova funcional, mais emoção na disputa entre os mais de 120 conjuntos. André Soares Silva deixou os adversários para trás e conquistou o título de campeão na categoria aberta com Abarado Dendê. Vicente Araújo Neto, com Elfio Prateado, é o campeão na categoria Amador. Prova funcional, Tim Penning, seis balizas, cinco e três tambores. As vitórias em cada uma dessas modalidades é importante. Mas o que verdadeiramente fez dessa exposição nacional um encontro inesquecível, é a democratização da alegria. Do empenho que nasceu dentro das pistas e do desejo de fazer sempre mais, pelo crescimento da raça Mangalarga Marchador. O Mangalarga Marchador TV termina aqui. Mas para o próximo domingo, temos uma novidade para você. O programa passa a ter uma hora de duração e vai começar às sete da noite. E para a estreia desse novo formato, estamos preparando uma nova identidade visual para o programa. Além de reportagens especiais e muita informação. Então não se esqueça, a partir do próximo domingo, o Mangalarga Marchador TV começa às sete da noite, aqui no Canal Rural. Obrigada pela companhia e até lá. Sou o Mangalarga Marchador, aquele que as mages de Piranda contava o inteiro é bom. Sou o Mangalarga Marchador. Obrigado. Obrigada. Obrigado.